Ponte de Lima tem agora um novo equipamento que servirá de apoio aos vários eventos realizados nesta vila. O pavilhão de feiras e exposições foi inaugurado na sexta-feira e tem capacidade para 88 standes. Um equipamento que era desejado por muitos limianos, nomeadamente pelos nossos empresários, tendo em conta a dinâmica que o município de Ponte de Lima tem tido ao longo dos últimos anos na realização de um conjunto de feiras temáticas, de exposições, para além deste ser um espaço, pode ter outra polivalência e o que é facto é que não tínhamos em Ponte de Lima uma infraestrutura de qualidade que estivesse adaptada àquilo que são hoje as exigências neste tipo de eventos, tendo em conta que essa é sempre uma das nossas grandes preocupações, é de que os eventos têm que ter qualidade e têm que naturalmente fazer a diferença. Festivais gastronómicos, feiras e exposições são alguns dos eventos que por aqui vão passar. Este é um equipamento que naturalmente dignificará o Conselho de Ponte de Lima, é do ponto de vista arquitetónico um equipamento de enorme qualidade, não quisemos fazer aqui uma infraestrutura megalómana que depois teria custos acrescidos do ponto de vista da sua manutenção, é um equipamento que naturalmente estará aberto a toda a comunidade, nomeadamente aos nossos empresários, às associações empresariais e é seguramente um equipamento que terá retorno para a nossa economia. A obra teve um custo superior a 3 milhões de euros e a zona envolvente está ainda a ser alvo de remodelação.